Eu tenho uma convidada mais do que especial para falar de vários assuntos aqui no JRE23. Recebo a Eliane Macedo, que é presidente da Sescofran. Pode dividir tela? Claro, a gente já tem aqui as imagens do contador solidário. Volta a imagem lá, Cadu. Vamos apresentar aqui a nossa entrevistada inicialmente, 7 horas e 15 minutos. Quero só ver, é claro, o nosso contato já restabelecido aí com a nossa entrevistada, a Eliane Macedo. 7 horas e 15 minutos, agora sim, divisão de tela, tudo ao vivo. Está me ouvindo bem, né Eliane? Bem-vinda mais uma vez aqui ao JRE23. Eu que agradeço. Muito boa noite a você, toda a sua equipe, a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade. Bacana. Vamos começar falando sobre uma campanha que é super legal. Já vem sendo feita aí durante alguns anos e sempre bate a meta, aliás, supera a meta, que é a campanha Contador Solidário. E esse ano, mais uma vez, os contadores responderam, engajaram nessa campanha e o Ianza foi atendido, Eliane? Foi, foi isso mesmo. Essa aí, nós fizemos a campanha Contador Solidário, que consiste em cada escritório de contabilidade, de cada contador, fazer a doação de um honorário do imposto de renda que ele faz. Então, o que nós fazemos com esse dinheiro? Esse dinheiro, nós colocamos esse ano, que seria uma meta de 15 minutos. E, graças a Deus, nós ultrapassamos essa meta. E, com isso, nós estamos ajudando a o Ianza. E nós conseguimos fazer a compra de 10 hospitalares. A gente costuma emprestar para aquelas pessoas que têm muita necessidade e não pode alugar. Com a ajuda do Eurico, da Ortofram, muito obrigada mesmo a ele, conseguimos uma negociação boa e conseguimos efetuar a compra de 10 camas, onde nós fizemos a entrega para eles. Você tem as imagens aí. Pode mostrar para o pessoal. Foi muito legal mesmo essa campanha, ajudando o Ianza. É, nós estamos ao vivo. O sinal é pela internet, está dando uma travadinha. A gente espera aí o restabelecer. Agora sim, Eliar. Vamos continuar falando aqui também sobre as outras ações. Eu sei que, além das causas sociais, a Sescofran também tem o trabalho voltado para a diversão, né? Da categoria, na busca do conhecimento. E tem o Arraia Julino, que já tem data marcada, acontece no final desse mês. É isso? Isso. Nós vamos ter, então, agora, dia 21 de julho, o nosso Arraia Julino. Fazemos uma festa muito bonita. E esse ano, nós vamos estar pelo segundo ano consecutivo, junto com o Centro de Voluntariado. E a renda dessa festa da gente, ela é toda revertida para o Centro de Voluntariado, para nós ajudarmos eles também. A nossa festa vai ser feita lá na Morada do Capial, esse ano. E nós vamos ter também a Vivi Costa. Ela vai estar ajudando a gente a fazer as guloseimas lá para os nossos associados. Vai ser uma festança daquelas, né? Com certeza é um evento exclusivo aí para a classe contábil da cidade. Sete horas e dezenove minutos. Tem uma outra informação que é extremamente importante. Você que acompanha aqui o JA23 sabe o que nós estamos falando, porque é a campanha que destina recursos também para entidades aqui da cidade. Eu continuo ao vivo com a Eliane, que é a presidente da Sescofran, porque ela já tem em primeira mão aqui no JA23 os números da arrecadação. Lembra aquela história que eu contava para você que nos assiste diariamente? Ao invés de ser mandar o dinheiro lá para Brasília, para depois a gente tentar ir lá buscar o dinheiro para voltar para Franca, através da destinação do Imposto de Renda, o dinheiro já fica aqui, já auxilia diversas entidades. E tem um resultado a respeito dessa situação, né Eliane? Esse ano nós tivemos uma grande arrecadação para a cidade de Franca. Ela teve um aumento em casa dos seus 19,48%. Isso representa de 200 a mais para as nossas entidades, da criança, do adolescente e do idoso. Em número de pessoas que aumentaram, esse aumento foi cerca de 8,6%. De qualquer forma, eu vejo que foi um trabalho muito legal. Nós temos ainda muito trabalho para fazer, nós temos muito dinheiro que pode deixar na andade. E nós vamos estar fazendo essa campanha em outubro para começar a conscientizar as pessoas que tem uma parte que você pode deixar em dezembro e outra só na hora de fazer o seu imposto de renda. Vamos só confirmar o valor arrecadado, qual foi, Eliane? O aumento do ano de 2022 para 2023, 211 mil. 211 mil de um ano para o outro a mais. Olha que bacana. Sim. Pessoas que ajudam, né? E esse dinheiro vai para diversas entidades aqui da cidade. A pessoa pode, inclusive, escolher a entidade, é isso? Isso. Você pode escolher a entidade ou você pode simplesmente colocar que vai fazer doação para o fundo da cidade. E aí essas entidades vão montar um projeto onde elas vão solicitar que esse dinheiro venha para elas. Tudo com muita transparência. Bacana. E automaticamente tem também já as instituições que começaram a ser pagas. A Sescofran acompanha e vai trazendo todos os detalhes para os clientes também, né? O primeiro lote foi cerca de 4,1 milhão de contribuintes. Cerca de 7,5 bilhões de dinheiro. Recebeu no primeiro lote? São os idosos, pessoas com mais de 60 anos. Aquelas pessoas também que tiveram, fizeram a opção, né? De receber pelo PIX, também já receberam tudo. E o valor também foi de 7,5 milhões em reais voltado para a população que fez o Xerenda. Bacana. 7 horas e 22 minutos. Aliás, tem muita novidade sempre. A gente abre o espaço aqui porque são informações extremamente relevantes para a população e também para a classe empresarial, na audiência qualificada aqui da TV Franca, né? Muitos empresários também nos acompanham. E a Eliane tem aqui um recado bacana, que é um curso para iniciantes. Voltado para qual área? E esse curso já tem inscrições? Como é que funciona para as pessoas participarem? Eliane? Sim, nós já temos data que vai ser partir do dia 21, do dia 17 a 21 de julho, das 7 horas às 10 da noite. É um curso específico para departamento pessoal. Quem quiser fazer inscrição, por favor, entre em contato com a Sescofran, 3723-6614. Fala com as meninas. Elas vão direcionar o link de inscrição e você já pode estar fazendo sua inscrição. Nós precisamos capacitar as pessoas que têm vontade de trabalhar num escritório de contabilidade. De ajudar a nossa classe empresária aqui, que nós precisamos dessa mão de obra. Bacana. É ajudando a formar também a mão de obra para o prosseguimento. É uma forma de colaborar não só com as empresas, mas com a cidade também, diversificando essa área também, né Eliane? Sim, eu vejo que é uma área muito importante, porque a parte do departamento pessoal é importante para o empresário e também para o colaborador. Por quê? Ele vai saber se os cálculos da hora extra dele estão corretos, se o patrão está pagando certo. Ele pode fazer essa análise também. E os empresários saber se pode mandar um funcionário embora, se está na época do dissídio, qual penalidade ele pode ter. Então é muito importante, sim, esse curso. Eu acho que todo mundo teria que fazer um curso desse. Bacana. Sete horas e vinte e quatro minutos. Muitos assuntos relevantes aqui, sempre apresentados no JR23. E eu sei também, esse aqui não estava no script, viu Eliane? Mas eu tenho certeza que você tira de letra. É sobre a reforma tributária. Vocês estão acompanhando tudo isso e aguardam, né? Porque mais do que nunca... Você imagina, se vai mudar para a minha vida, para a sua vida do empresário, imagina para o contador, né? É, nós estamos aí, assim, curtíssimo, caso essa reforma tributária passe, porque nós temos vários impostos que serão substituídos, vão entrar novas siglas para a gente. Então nós estávamos acostumados a PIS, COFINS, agora vai vir aí CSB. E a gente vai ter que aprender, interpretar tudo isso, né? A gente tem nosso centro de estudo, que estuda toda a legislação, e nós vamos estudar tudo isso para não deixar os nossos clientes e o empresário com prejuízo tributário. Isso a gente não pode deixar nunca. Bacana. E vai fazer uma diferença grande na vida de todos. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda, com informações relevantes aqui no programa ONJR23. Muito obrigada. Uma boa noite a você, toda a sua equipe e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada mesmo. Bacana. Sete horas e vinte e cinco minutos. Obrigado aí, Eliane Macedo, presidente da Sescofran. Um abraço aí também para o Marcos, para o Luiz, o pessoal sempre acompanhando também aqui o nosso programa ONJR23.